Noticiário Regional com Ricardo Miguel Oliveira As obras do novo Hospital Central da Madeira no Funchal arrancaram oficialmente hoje num investimento de 340 milhões de euros com financiamento partilhado entre o Governo da República e o Executivo Regional. O arranque das obras foi assinalado pelo Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e pelo Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, o Vice-Presidente assumiu que o Governo Regional está a ter dificuldades para encontrar soluções de habitação no mercado, de modo a realogiar os moradores apropriados em Santa Rita, localidade onde vai nascer o futuro Hospital Central da Madeira. Vamos tentar ouvir Pedro Calado. Para já não é possível, numa altura em que também a atualidade fica marcada por um outro assunto relacionado com o pós-pandemia. Arrancou esta segunda-feira época de férias para os turistas ingleses, dada a permissão do Governo Britânico para voos em países inseridos na lista verde, entre os quais se encontra Portugal. Os primeiros turistas chegaram ao Porto Santo esta manhã, num voo Datui, os 130 passageiros que embarcaram no aeroporto de Gatwick, a Londres, chegaram ao Porto Santo, na sua maioria com testes à Covid já realizados. Um regresso ao Porto Santo, encarado com otimismo pela representante da TUI, no Porto Santo, Carina Jesus, que também vamos tentar ouvir nesta edição. Tal não é possível, enfim, problemas técnicos afetam de sobremaneira este noticiário. voltaremos já dentro de instantes com este assunto. Depois da subida significativa de novos casos de Covid, no sábado ontem restou-se uma grande descida, desde 1 de dezembro, que não se restava um número tão baixo de novos casos, Madeira restou seis doentes recuperados e oito dos novos casos de Covid, dos dois quais são importados da Bélgica e da região de Lisboa e Valdotejo e os restantes de transmissão local, conforme indicou a Direção Regional de Saúde. A região tem agora 252 situações ativas e 233 em investigação. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a Direção Regional de Saúde indica que cinco pessoas que se encontram hospitalizadas no Hospital Doutor de Nália Madonça, quatro em unidades polivalentes e uma na unidade de cuidados intensivos, cumprem isolamento e 17 estão numa unidade de hoteleira dedicada permanecendo as restantes em alojamento próprio. Após duas semanas de alteração de medidas relativas ao recolher obrigatório, é provável que o Executivo madeirense reveja restrições. O Presidente do Governo garante que vai tomar decisões neste âmbito. Esta semana, os números até sábado faziam prever o pior e instalou-se dúvidas se não haveria retrocessos. O Coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública, Maurício Molim, explica porque é que, de quando em vez, o número de casos sobe. Vamos ver, a partir da manhã, sexta-feira, o que é que vai acontecer. Nos últimos cinco dias tem havido, de facto, um aumento do número de casos, mas também deve-se muito a esta possibilidade que foi dada para as pessoas poderem fazer testes de antigênio nas farmácias. E isso tem feito com que as pessoas procurem, e, à medida que se testa, quanto mais se testa, mais casos têm positivos. Vai um bocadinho ao encontro disso. Também é preciso dar mais alguns dias para nós percebermos o levantamento das restrições, qual terá sido o contributo que deu para este ligeiro aumento de casos. Maurício Molim nega o registro de uma nova vaga de Covid-19 na Madeira, mas lembra que a chegada de mais turistas requer atenção redobrada. A possibilidade de chegarem mais pessoas. Nós temos também verificado o aumento do número de chegadas, de passagem a chegar ao aeroporto. Também as pessoas provenientes do Reino Unido, e não só, do leste da Europa, devem nos merecer a maior atenção. Maurício Molim a dar conta de que é preciso atenção redobrada àqueles que vão chegando à Madeira. O médico renova ainda os apelos à população para que cada um faça a sua parte. Tem sido feito um trabalho notável relativamente à vacinação. Agora é preciso acompanhar as medidas de vacinação, que estão a ser feitas e bem, e a um ritmo muito bom. Depois é preciso também que se vá aligerando as medidas restritivas, mas, no fundo, o mais importante é que as pessoas compreendam e compram as regras. Ninguém quer inibir as pessoas de terem liberdade de socializarem, de conviverem, de praticarem suas atividades esportivas. É isso que todos nós queremos. Estamos imbuídos nesse espírito. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Creiam que da parte da saúde será feito tudo o que estiver ao nosso alcance para que a pandemia passe ao lado. As pessoas também têm que se comprometrar e comprometer a dar mais ajuda. Maurício Molim, fazer renovados apelos à população para que a situação na região, em termos pandémicos, não descambe. Isto quando se sabe que 25% das novas infecções afetam jovens com menos de 20 anos. Como lhe disse na abertura deste noticiário, agora parece ser possível ouvirmos os sons relativos ao arranque das obras do novo Hospital Central da Madeira, uma obra que foi visitada esta manhã pelo Vice-Presidente do Governo Regional, que traça, assim, os contornos gerais desta empreitada. Quanto à nova obra, como sabem, uma obra superior a 300 milhões de euros, entre a construção, a fiscalização, os equipamentos, no país, quando esta obra começou a ser falada, havia um anúncio de construção de mais 5 hospitais a nível nacional. Curiosamente, nenhum deles arrancou a nível nacional. O único que está no terreno e que está a ser materializado é este da Madeira, o novo Hospital Central da Madeira, o que nos deixa muito contentos por estar a fazer este passo e é uma aspiração que todo o povo da Madeira bem merece e estamos aqui a trabalhar em prol disso mesmo. É isto. Pedro Calado, no Hospital Central da Madeira, onde começaram hoje oficialmente as obras, depois temos situações que o Vice-Presidente teve o cuidado de explicar. Nomeadamente, o facto de esta obra ter sido prolongada no tempo, se arrastado, passando por diversos governos e a obrigar várias negociações. Pedro Calado diz que há mesmo ainda situações por resolver com o Governo da República. Transmitir à população, mais uma vez, a tranquilidade quanto às promessas que o Governo Regional faz. Os processos podem ser muito difíceis, podem ser muito complicados, mas nós, como hábitos, temos procurado sempre encontrar soluções para todos os problemas. Houve um caminho árduo a percorrer na dialética com o Governo da República. Ultrapassamos muitas dificuldades, encontraram-se plataformas de entendimento. Posso dizer que ainda há muitas restas a serem limadas, mas, como geral, tem havido um bom entendimento e estou certo que iremos encontrar soluções para os problemas que ainda estão por resolver. Estou a falar concretamente quanto ao valor de financiamento, quanto aos montantes a serem disponibilizados, quanto à questão do aval que tivemos neste financiamento, algumas situações que têm de ser resolvidas. Situações por resolver. Uma delas tem a ver com a situação daqueles que vivem na zona que agora têm obras. o Vice-Presidente assumiu que o Governo Regional está a ter dificuldades para encontrar soluções de habitação no mercado de modo a reelejar os moradores expropriados em Santa Rita. Quanto aos reelejamentos, há pessoas que têm sido relativamente fácil encontrar reelejamentos. Estamos a falar de famílias que implicam uma mudança para um T1, um T2. Já para famílias mais numerosas com o T3, não tem sido fácil encontrar no mercado disponibilidade para arrendamento de casas com mais de 3 quartos. Nós temos, ainda a semana passada, estive em contato e como sabe e tenho acompanhado, o Governo Regional fez anúncios ao longo do tempo na comunicação social, na imprensa escrita, na televisão, para encontrarmos alojamento para arrendamento. Não tem havido muita oferta no mercado. estamos a tentar chegar a acordo com as pessoas e também em função das casas que nos vão aparecendo, mas estou seguro que vamos encontrar soluções para os casos que estão a aparecer, mas como disse, são casos muito reduzidos, enfim, em 124 situações. Se temos dois ou três em litígio, não representa, não tem muita representatividade. Falta de representatividade nos casos que estão por resolver, de modo a que a nova unidade hospitalar arranque sem sobressaltos e definitivamente para a construção, uma unidade que fica localizada em Santa Rita e vai ocupar uma área de 172 mil metros quadrados. As obras foram oficialmente iniciadas hoje e vão durar algum tempo. Também já lhe disse que arrancou esta segunda-feira, época de férias para os turistas ingleses, dada a permissão do governo britânico para voos inseridos na lista verde, entre os quais se encontra Portugal. Os primeiros turistas chegaram ao Porto Santo esta manhã num voo da TUI. 130 passageiros provenientes de Gatwick chegaram ao Porto Santo na maioria já com testes à Covid realizados. Um regresso encarado com satisfação pela representante da TUI na Ilha Dourada Carina Jesus. Excelente, estávamos ansiosos para que este dia chegasse e felizmente as viagens são agora uma realidade e estamos contentes por voltar à nossa rotina. Haverá mais um voo no próximo momento? Sim, está previsto uma outra delegação a partir de Manchester até no final deste mês de maio. Este veio de Gatwick? Este veio de Gatwick e no final do mês teremos então um de Manchester. Na Madara chegam hoje quatro voos do Reino Unido sendo que os três primeiros da companhia aérea de TUI já aterraram trazendo cerca de 600 turistas ingleses. No aeroporto está o repórter Eugênio Parregil uma manhã movimentada de onde de que cidades britânicas vieram estes turistas? Pois bem esta manhã aterraram três voos também da operação da TUI o primeiro voo a aterrar veio da cidade de Birmingham o segundo de Gatwick e o terceiro de Manchester de facto foi um retomar desta normalidade depois da autorização do governo britânico de incluir Portugal melunista verde e de facto foram destas três cidades temos mais um voo esta tarde também vindo de Ritro mas que só aterrará o aeroporto da Madeira por volta das 16h25 Os turistas o que é que têm dito na chegada à região? Na chegada à região os turistas têm dito as razões pelas quais escolheram a Madeira é porque de facto a Inglaterra o Reino Unido concretamente deixar de ser de um país onde podem viajar esta foi uma da principal razão uma outra razão também pelo clima e também disseram-nos muitos que optaram porque devido a uma grande promoção da Madeira no Reino Unido quer em jornais quer nos táxis e que viram que era um bom destino para visitar e para vir de férias e de facto no primeiro voo de Birmingham vem-se sensibilmente de 63 passageiros no voo de Gatwick 131 e os restantes que vieram neste voo de Manchester A operação de rastreio e de controle pandémico no aeroporto funcionou bem? Em pleno é isso que os elogios dos britânicos pela eficácia a maioria dos britânicos que chegaram esta manhã ao aeroporto da Madeira já traziam o teste os que não traziam de facto o que passava o processo e sim de facto observaram os elogios à eficácia e a forma do procedimento rápido e eficaz à chegada ao aeroporto Obrigado Eugênio Perregil nosso repórter no aeroporto da Madeira onde a movimentação começa a subir agora com o mercado britânico a sentir este apelo de regresso à ilha Os deputados do PS Madeira na Assembleia da República entendem que o governo da região deve criar um plano para a estratégia do mar de modo a que seja possível aproveitar bem os meios financeiros disponíveis para este importante instrumento de desenvolvimento regional que é o mar em conferência de imprensa realizada hoje na sede do partido o deputado Carlos Pereira lançou o desafio para que não haja mais uma oportunidade perdida Nós não baixaremos os braços a encontrar soluções do plano da Assembleia da República para financiar essas atividades e para que a Madeira esteja presente em todas as atividades ligadas ao mar mas é importante que as autoridades regionais que são elas que têm essa competência possam planear e possam definir onde é que de alguma forma nós podemos verdadeiramente diversificar aproveitando deste ecossistema absolutamente essencial que é o mar que nós temos ao nosso dispor e que claramente está subavaliado Nós quando olhamos para aquilo que é o valor que o mar traz à nossa economia hoje normalmente nós dizemos que é muito mas quando olhamos para ele na maior parte dos casos estamos a falar de turismo marítimo que chamamos assim permitam-me chamar toda a gente que compreende o que é que eu quero dizer mas nós temos que ir mais além não podemos ficar apenas nas questões do turismo marítimo porque isso era o que já existia o que é preciso é acrescentar mais atividades acrescentar mais valor e poder garantir que a Madeira faz verdadeiramente uma diversificação da sua economia com base do mar e para isso é preciso um plano é preciso uma estratégia e é preciso colocar lá dinheiro para poder fazer este plano ser efetivo Cássaro Pereira deixa ainda o compromisso dos parlamentares socialistas de no quadro da Assembleia da República tudo fazerem para que a região esteja incluída nos programas nacionais que têm a ver com o mar algo que atualmente não acontece E este é o nosso desafio sendo certo que já na próxima semana apresentaremos no quadro da Assembleia da República uma proposta de recomendação para que naquele caso em particular dos programas em que a Madeira está de fora no que diz respeito ao mar ela possa estar dentro porque achamos que isso é essencial aliás nem compreendemos muito bem como é que no que diz respeito ao mar e no que diz respeito a uma estratégia nacional para o mar a Madeira possa estar fora do que quer que seja porque estamos no meio do mar do mar português e é absolutamente essencial que estejamos presentes em tudo O PS quer a Madeira com o seu programa estratégico regional para o mar no dia em que lança o Roteiro Político Regional com o qual tenta trabalhar as bases do programa autárquico do partido um projeto que vai durar 10 semanas e que envolve 10 temas os socialistas irão procorrer todos os conselhos da região com iniciativas diárias diversificadas Vamos visitar instituições vamos visitar empresas vamos ver investimentos mas também realçar instrumentos de gestão territorial e social que são exemplos até a nível nacional daquilo que bem se tem feito aqui na região nas autarquias que são lideradas pelo Partido Socialista porque eu estou convicto que onde nós governamos as pessoas vivem efetivamente melhor além destas visitas teremos depois em cada um dos temas debates que são ao fim e ao cabo uma súmula daquilo que foi uma atividade de visitas autocontactos que realizamos Polcafofo está focado em propósitos que julga possam contribuir para a democracia participativa garantindo ao longo de 10 semanas que o PS acentuará a lógica de proximidade que o motiva O Nacional voltou a ser despromovido à 2ª Liga e à 3ª descida alvinegra sob a gestão de Rui Alves o atual presidente e recandidato a derrota no reduto do Famalicão por 3-0 confirmou oficialmente a descida e desfez as possíveis contas dos alvinegros que ainda chegaram a sonhar com a manutenção através do play-off com uma jornada ainda para cumprir a equipa de Manoel Machado não só desce para o escalão secundário do futebol como do último lugar não irá sair um momento que Manoel Machado considera muito triste É evidente que é um momento triste é um momento em que o clube consuma a despromoção a única coisa que resta dizer é que a questão como se cai não é não é de facto uma coisa que alegre antes pelo contrário entristece mas mais importante que isso é a forma como os levantamos estes clubes têm dado exemplos nos últimos anos nesta frequência de descida subida que apesar de descer tem capacidade para responder rapidamente e regressar a esta liga que tem um lugar que é seu também não é? por todo o histórico dos últimos 20 anos de muitas qualificações internacionais enfim pela promoção dos jogadores de gabarito tem direito a uma posição nesta primeira liga por isso é um momento triste como disse mas é um momento que também serve de ponto de partida para esse levantar de novo e voltar cá tal como aconteceu na época de 2018 2019 o Nacional desce à segunda liga na penúltima jornada do campeonato logo frente a uma dairense o treinador Ivo Vieira fez questão de deixar uma palavra de conforto uma palavra de conforto para o Nacional os seus adeptos foi uma casa em que eu representei que vivi e passei muitos dos meus anos como profissional e não é fácil passar por uma situação destas Aborrecido no final do jogo estava também Ruben Miquel que anunciou o fim da carreira mas evitou partilhar qualquer solução para evitar o constante sobe e desce Alvinegro Eu não vou não vou falar sobre isso até porque a sua jogadora é verdade que será jogador mais um jogo por terminar não quero comentar essa situação porque agora lições acho que as pessoas têm feito de tudo para o bem do clube infelizmente isso tem acontecido mas tenho a certeza que o presidente ao longo dos últimos 25 26 anos tem demonstrado 4 ou 5 vezes em que foi a Europa outros tantos grandes campeonatos infelizmente isto é acontecido nos últimos anos é um facto mas tenho a certeza que ele vai novamente com a sua equipa por o Nacional onde merece Ora se as contas do Nacional e de Ruben Miquel estão feitas as de Manoel Machado nem por isso o treinador diz nada a saber sobre o seu futuro ganhar o que quer que seja no meu futuro técnico por isso inclusive eu o Nacional não tenho qualquer tipo de aportagem nesse sentido é uma questão que é da administração e que esse tempo não é a quente que irão com certeza resolver esse tipo de problema que é encontrar de facto um novo plantel uma nova direção técnica para um novo desafio também ele muito muito grande que a segunda liga é muito competitiva para voltarem como voltámos nas duas quedas anteriores o Nacional desceu mas o Marítimo fica na Primária os Verde Rubros que já tinham garantido a manutenção no sábado fruto do desejo do Rio Ave frente ao Porto empataram 100 golos frente ao Guimarães mesmo assim o treinador maritimista estava feliz com a manutenção alcançada sobretudo porque foi um feito que não esperou pela última jornada muito contento muito contento muito feliz porque porque ao final há 11 jogos falta ainda 1 mas há 11 jogos veníamos aqui com muita passão com muita ilusão com com toda a vontade do mundo de arranjar os objetivos sabendo que que vai ser uma luta duríssima até o último dia e graças a Deus lhamos conseguido incluso antes do último dia lhe dou os parabéns e ele muito obrigado aos jogadores porque seu compromisso sua predisposição seu trabalho não de 10 matrícula de honor é um gosto trabalhar com estes jogadores com este balneário e fico muito feliz por eles porque nos fizeram os dias de trabalho muito fáceis muito fáceis e mostraram uma vontade a melhorar e evoluir incrível e eles são os que consiguieron este objetivo e fico extremadamente feliz por esa malta por esses jogadores por esse balneário depois muito feliz por a direção por o presidente por todos os trabalhadores e sem dúvida lhe mando um grandíssimo abraço desde aqui a todos os adeptos por seu apoio incondicional O treinador roleou Velascas feliz com a malta os verdorúberos passaram a somar 35 pontos subindo ao 13º lugar por troca com o portimonense num jogo sem golos mérito das defesas sobretudo da defesa central Zanadine que foi o homem do jogo e que considera que o marítimo alcançou um ponto valioso Em primeiro lugar agradecer ao grupo de trabalho porque este prémio é de todos nós todos nós trabalhamos todos nós merecíamos uma vitória só que infelizmente não conseguimos aquilo que era o nosso objetivo que era ganhar o jogo e acabamos buscando com um ponto que acaba sendo um ponto valioso e estivemos bem na primeira parte entramos bem só que a vitória conseguiu bater-se bem criamos oportunidades para fazer não conseguimos concretizar e a segunda parte a vitória esteve bem em relação a nossa equipe e conseguimos sofrer que era para pelo menos não sofrer nenhum golo e conseguimos e saímos em transição rápida para ver se conseguíamos fazer pelo menos um golo era importante pontuar se não conseguíssemos os três pontos tínhamos de sair com a baliza a zero tínhamos de sair daqui com um ponto que seria muito fundamental e felizmente conseguimos e agora é só trabalhar para pensar no próximo jogo Zanadine já pensa no próximo jogo que se disputa quarta-feira às quatro da tarde em Alvalade frente ao Sporting há mesmo uma informação de última hora sobre os jogos da última jornada da primeira liga ficou definido que estes jogos vão ser disputados sem público por decisão da Liga de Clubes dada a impossibilidade de concretizar planos sanitários e por motivos de equidade o que já está o que está no próximo jogo de novo que está